E aí E aí E aí é agora já trouxe aqui já pronto já o mesmo sistema do outro vídeo que eu fiz aí ele anota aqui ó falar aqui ó o original e só terminar a primeira nota aqui ó aqui ó e dessa já fui puxando para o da corde ó e a seguir o tom dela ó tô é Fá foi só colocar as notas só Fiz todas as notas aqui ó ficou legal tá Tazei ó e o contact ó já criei a capa já desceu certinho As duas oitavas Vou deixar o link aí vocês baixem aí galera Até a próxima aí E 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 aí